Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena, eu sou o Panda Nerd e hoje eu vou te contar todos os acontecimentos da terceira temporada de The Boys. Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudo o que aconteceu, os eventos mais importantes e assim, quando sair a quarta temporada, é só você vir aqui, dar o play de novo no vídeo e depois seguir pra Amazon pra maratonar. Um aviso importante, esse vídeo tem spoiler, tá? E muito. Como você sabe, o intuito desse quadro é ajudar você, que assim como eu, quando sai uma temporada nova um ano depois, acaba não lembrando exatamente tudo o que aconteceu na série. Por isso, ou tem que voltar e assistir a temporada anterior completamente, ou então vai ficar meio perdido durante a temporada até encontrar e entender tudo o que tá acontecendo. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Hewie e Neumann, aquela deputada do congresso, estão à frente da Agência Federal de Assuntos Super-Humanos. Você se lembra da Neumann, né? Aquela que explode a cabeça de geral na segunda temporada. O Hewie segue a Neumann pra um becozinho do lado da agência e vê ela conversando com um cara chamado Tony. E depois deles conversarem um pouco e se desentenderem, ela explode a cabeça dele. E assim, ele descobre que a Neumann, afinal, é uma super. Na Torre da Vogue, nós descobrimos que, afinal, a tempestade tá viva. Sabe quem é ela, né? Aquela que tem os mesmos ideais que um certo bigodudo sapado alemão? Pois é, só que ela tá numa situação deplorável. Por outro lado, o Edgar, que é o CEO da Vogue, coloca a Starlight como co-capitã dos sete, por conta da popularidade dela. E, obviamente, o Homelander fica maluco com isso. Enquanto isso, a gente descobre que a Maeve não só tá passando informação pro Butcher, como também um componente novo que a Vogue desenvolveu. Eles chamam de V-24. Basicamente, qualquer um que tomar ganha poderes de super por 24 horas. Ah, a gente também descobre que o Butcher e a Grace Melody, aquela que é a gente da CIA, estão escondendo o filho do Homelander. Os The Boys desconfiam que a Vogue tá escondendo informações sobre a morte do Soldier Boy. O Soldier Boy é o líder dos Paybacks, a primeira equipe que a Vogue montou. Basicamente, os sete antes dos sete atuais. Então, eles desconfiam que, basicamente, alguma arma matou o Soldier Boy. E não como a Vogue conta. E eles decidem investigar isso daí. O Hewie invade uma agência de adoções de super-heróis, dizendo que ele e a Starlight querem adotar uma criança, mas que isso tem que ser segredo. E, durante essa invasão, ele vai atrás das informações e descobre que a Neuman, na verdade, se chama Nadia, e que ela foi adotada pelo Edgar, que é o CEO da Vogue. O Hewie vai correndo com o Butcher e conta tudo o que ele descobriu sobre a Nadia. O Butcher fica maluco, toma o V-24 e vai atrás de um dos integrantes dos Paybacks, que é o Póvora. Ele acaba matando o Póvora, mas, antes disso, o Póvora conta pra ele que a Grace, a agente da CIA, sabia do que tava acontecendo e tava lá. O Homelander conta pra Tempestade que não vai seguir a agenda dela de manter uma raça ariana. E ela, totalmente sem esperança e com desgosto, se mata no dia do aniversário dele, o que deixa ele mais transtornado. O Marv, que tinha se afastado um pouco dos The Boys, quando descobre que eles vão atrás de dar informações sobre o Soldier Boy, decide voltar e se reintegrar à equipe. Agora, com a equipe toda reunida de novo, eles vão encontrar a Grace pra saber o que ela sabe sobre o desaparecimento ou a morte do Soldier Boy. A Grace, então, conta pra eles que, durante uma operação na Nicarágua, a Volg fechou uma parceria com o exército americano e levou os primeiros integrantes e a equipe, os Paybacks, pra lá pra testar eles em combate. É claro que os Supers fizeram merda. E depois de uma batalha carmiceira, o Soldier Boy foi levado pelos russos. Através de um reality show que a Volg faz pra completar os set novamente, a Starlight anuncia que o Supersônico vai entrar pra equipe, que é o antigo namorado dela. E o Homelander também anuncia a reintegração do Jeep à equipe. Quando o episódio do reality tá quase acabando, o Homelander também abraça a Starlight e diz que eles estão apaixonados e que estão namorando. E é claro que é tudo uma grande mentira, é só uma jogada de marketing dele. Os The Boys, então, vão pra Rússia pra investigar exatamente o que aconteceu com o Soldier Boy. Chegando lá, o Butcher toma pela segunda vez o V-24 e o Hewie também toma. Eles acabam encontrando uma espécie de câmara. E o Butcher, com os poderes de um super, abre essa câmara e descobre que lá dentro tá o Soldier Boy, que na verdade ele não morreu. Ele tá desacordado e tava sendo feito de experimento pros russos. Nesse processo, o Soldier Boy acaba acordando e ele gera uma explosão que drena completamente os poderes da Kimiko. E ele também foge durante esse processo todo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Starlight, a Maeve e o Supersônico começam a juntar meio que uma equipe pra lutar contra o Homelander quando o momento chegar. O Supersônico tenta recrutar ou trimbala pra essa equipe, mas ele acaba traindo eles e conta tudo pro Homelander. E o Homelander, com raiva, vai lá e, como vingança, mata o Supersônico. O Edgar tenta fazer um acordo com a Nadia pra diminuir ainda mais a popularidade do Homelander. Só que ela, fazendo um jogo truplo, acaba, na verdade, se aliando ao Homelander. Com esse acordo entre os dois, o Edgar acaba perdendo o controle da Vogue e quem assume como CEO é o Homelander. Em contrapartida, o Homelander entrega pra Nadia o componente V, aquele azulzinho, sabe? O que dá poder mesmo pra sempre, pras pessoas. E ela acaba aplicando na filha. A série não fala mais absolutamente nada sobre o que acontece com a filha dela depois de aplicar o componente V. Por isso, muito provavelmente, a próxima temporada deve abordar isso de forma muito mais forte. O Soldier Boy, depois de ter escapado na Rússia, volta pros Estados Unidos. E ele tá completamente descontrolado. Ele tá com um transtorno pós-traumático. E, durante um acesso de loucura dele, ele causa uma explosão que mata 19 pessoas. Os The Boys vão atrás da lenda, que é um antigo editor e escritor de quadrinhos da Vogue. E descobrem com ele que o Soldier Boy tá atrás dos paybacks da antiga equipe dele. E ele vai começar essa caçada a partir da ex dele, a Condessa Escarlate. O Butcher, que tá um passo à frente, faz uma proposta ao Soldier Boy. O Soldier Boy diz que já matou o Póvora, entrega a Condessa Escarlate pra ele e se propõe a ajudar na caçada dele. E, em contrapartida, quando isso tudo passar, ele vai ajudar o Butcher a matar o Homelander. O Soldier Boy acaba por concordar. Então, ele mata a Condessa e se junta ao Butcher. Nesse meio tempo, o Homelander descobre que a Maeve tá ajudando os The Boys. Então, ele monta uma armadilha pra ela e, junto com o Black Noir, prendem ela. Todos na Vogue também descobrem que o Soldier Boy tá de volta nos Estados Unidos. E o Black Noir, quando descobre isso, corta o braço dele, tira o rastreador e foge. O Butcher, o Soldier Boy e o restante da equipe vão pra uma festa famosa, chamada Hirogasmo. Atrás dos antigos integrantes da equipe do Soldier Boy, os gêmeos TNT. O Trembala, que também tá nessa festa, encontra o Falcão Azul. Um super que tava pegando muito pesado com a comunidade negra. E, durante um pedido de desculpas, ele acaba se exaltando e bate no irmão do Trembala, deixando ele paraplégico. O Trembala, durante a festa, pega ele pelo pé e sai correndo por quilômetros, arrastando ele no asfalto. Só que o Trembala não podia mais correr, porque ele tava com problema no coração. E ele acaba tendo um infarto. E a Vogue, pra encobrir tudo isso e, ao mesmo tempo, salvar o Trembala, transplanta o coração do Falcão Azul no Trembala. E, assim, ele pode correr novamente. O Soldier Boy, quando chega na festa, ouve uma música, que relembra ele sobre a tortura dele na Rússia. E o transtorno pós-traumático dele ativa ali, e ele causa uma explosão gigantesca, que faz com que vários supers sejam mortos e deixa outros feridos. O Homelander chega na festa. E começa uma luta épica dele contra o Soldier Boy, o Butcher e o Hewie, que tão bufados pelos B-24. E o Homelander, quase perdendo a luta, foge dali correndo. Enquanto isso, a Nina, que é a antiga contratante do French, acaba chantageando ele. Mas isso não dá muito certo. Então ela sequestra ele, a Cherie e a Kimiko. Eles, no final, até conseguem fugir. Mas a Cherie acaba morrendo no processo. O Butcher e o Hewie acabam se separando do The Boys e se juntam ao Soldier Boy pra continuar a caçada dele. Dessa vez, eles vão atrás do Turbo Mente, que, antes de ser morto, revela que o Soldier Boy é pai do Homelander. O restante do grupo, que não concorda muito com os métodos que eles estão usando, vão pra casa do Marvin, pra tentar bolar alguma outra estratégia contra o Homelander. A Starlight, então, invade a Torre da Vogue pra roubar o componente V e devolver os poderes pra Kimiko. E, nesse processo, ela acaba descobrindo que o V-24, entre a terceira e a quinta dose, é fatal. A Maeve também consegue fugir da prisão que ela tava e se junta à Starlight. A Nadia faz um acordo com o Homelander. Ela entrega a localização do filho dele e, em contrapartida, o Homelander manda o Jeep matar o concorrente dela à presidência da República. Assim, ela é vice-presidente da única chapa que tá concorrendo à presidência. O Black Noir volta pra Torre da Vogue e insiste que eles têm que matar o Soldier Boy. Mas o Homelander, descobrindo que é filho dele, acaba matando o Black Noir. Resumindo a história toda, os The Boys se juntam novamente e vão pra Torre da Vogue pra tentar matar o Homelander. E é aí que começa a cagada generalizada. O Homelander mostra que ele tá com o Ryan e não é contra a vontade. O Butcher fica maluco e vai atacar o Homelander e o Soldier Boy também vai ajudar. Mas o Ryan fica com medo por conta do pai e ataca o Soldier Boy, que fica puto e ataca o Ryan de volta. Então o Homelander e o Butcher ficam com raiva dele e vão lutar contra ele juntos. Só que a Maeve se mete no meio dessa história toda e começa a lutar contra o Homelander. E aí a gente tem duas lutas acontecendo. Uma entre o Homelander e a Maeve e outra entre o Butcher e o Soldier Boy. A Starlight chega no meio disso tudo e começa a ajudar o Butcher na luta contra o Soldier Boy. E começa uma cena épica de batalha entre os Supers. Eles estão quase colocando o Soldier Boy pra dormir com o soro que eles fizeram. Quando o Soldier Boy começa a carregar uma explosão gigantesca, que provavelmente vai matar todo mundo. A Maeve então, pra tentar meio que se redimir, sai correndo, agarra ele e pula da torre da Volg. E o Soldier Boy acaba se explodindo junto com a Maeve no meio do caminho. Todos nós pensamos que a Maeve morreu nesse processo. Mas na verdade ela não morreu. Ela só perdeu os poderes dela. Então ela se junta com a ex dela e vão fugir. A Ashley, que nesse momento é a CEO da Volg, através de uma câmera descobre que a Maeve tá viva. Mas no momento de sanidade ela deleta o vídeo e finge que ela não sabe dessa informação. O Soldier Boy acaba voltando pra uma câmera. Tipo aquela que ele tava na Rússia. Só que dessa vez ele tá numa instalação que é controlada pela Grace. Provavelmente pela CIA. O Butcher, que tinha tomado pela quinta vez o V-24, acaba desmaiando durante a luta. E ele acorda no hospital com um médico dizendo pra ele que ele provavelmente só tem mais entre um ano e um ano e meio de vida. A Volg faz todo mundo acreditar que a Starlight é que é o monstro. Como sempre, protegendo o Homelander. Ela, muito chateada com essa situação, joga fora o uniforme dela e se torna um dos The Boys. O Homelander apresenta o Ryan como o filho dele e um manifestante joga uma latinha e ele fica maluco e explode o cara. A gente pensa que todo mundo vai ficar chateado e vai ver o Homelander como realmente é. Mas na verdade todo mundo aclama ele. Ah, e antes de ir embora eu quero te pedir um favor. Como vocês estão vendo, eu tô começando agora no YouTube. Bem, na realidade eu tô voltando. E o feedback de cada um de vocês é super importante pra mim. Por isso, deixem o like de vocês, assim eu sei que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô produzindo. Ah, e se você não gosta de perder tempo procurando série pra assistir, ou então começa uma temporada e depois desiste porque não gosta tanto da série, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, assim toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai conseguir ver. Bem, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena ou próximo capítulo e boa maratona pra vocês.